Eu meio que inventei um negócio que eu uso todo ano, tá? Tô chamando de montanha-russa. Antes da Black Friday, eu dou uma subidinha bem devagar nos preços. E aí chega na Black Friday, o que eu faço? Eu abaixo de uma vez a Black Friday. É Black Friday, é malandragem. E não é que os clientes são burros, não. É que na pressa, o pessoal nem percebe. Vai na empolgação, não vê outras lojas e... Melhor pra gente. Tem uma que é tradicional, tá? Então, se custa 10 reais, você faz o quê? 9,99. A gente não vai fazer diferença pra eles. E as parcelas, você bota pequenininho ali. O pessoal vê o grandão. Aí eu anuncio. Desconto fantástico, imperdível. O pessoal ama isso. Eu acho que eu tenho um dom, sabia? Pra perceber quem quer ser enganado. Tem gente que entra na loja com pressa e nem pesquisa preço. Eu aproveito, né? Eu me sinto culpado, não. Não fala nenhuma, não. Quer dizer, eu até sinto um pouco de culpa assim, mas... Daí eu lembro que eu tenho uns boletos pra pagar, né? E a culpa passa, né? E o pessoal fica falando que é... Black Friday, ô... Eu nem dou bola, tá? Na boa. O golpe tá aí. O que é isso aí? Filmando isso que eu tô falando? Ô!